Quando surge o Família Aparecida, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ed, eu sou do Terceira Academia Podcast e aqui vai começar mais um vídeo do histórico de confronto, certo rapaziada? Então hoje a gente vai falar de Juventude Palmeiras, Palmeiras e Juventude, jogo válido aí pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, certo rapaziada? Então, antes de começar toda a falação sobre a partida, sobre os dados e jogos importantes, roda a vinheta rapaziada! E se você está aqui no vídeo e curtiu o nosso trampo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, nenhum dos nossos conteúdos, certo rapaziada? Então quem puder fazer isso, a gente agradece demais e ajuda muito, dá aquela força para o canal, né? E se você puder compartilhar o link aí, que vai falar um pouco dos dados, de confronto e tal, e tem pessoas que curtem esse tipo de informação, compartilha aí, compartilha no seu grupo de WhatsApp de Palmeiras, tenho certeza que a galera vai gostar bastante, né? Então, tem muita gente que curte esse tipo de info, às vezes procura muitas coisas para postar, então a gente está aí para auxiliar e falar um pouquinho, né? Sobre esse confronto que não é tão numeroso, né? Ele não é tão numeroso, porém tem alguns jogos até de libertadores, né mano? Então a gente, vamos aí falar do histórico de confrontos entre Juventude e Palmeiras, né? Com fronte gerais, são 28 jogos, 15 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, marcamos 60 gols e sofremos 33, né? Então, assim, o Palmeiras tem uma ampla vantagem de vitórias, o que me chama a atenção são o número de gols, né? São 15 jogos, 60 gols, né? Uma média bem alta aí para apenas 15 partidas, então o Palmeiras tem 60 gols aí em... E apenas 15 jogos Pelo Brasileirão, são 21 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 3 derrotas 45 gols marcados e 24 sofridos, né? Então, a gente continua mantendo ampla vantagem aí também no Brasileiro A maioria dos jogos pelo Brasileiro, né rapaziada? Tem alguns amistosos e os jogos da Libertadores de 2000, né? Já que o Juventude se consagrou campeão da Copa do Brasil 99 em cima do Botafogo Como visitante, né? O Palmeiras tem 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas Marcamos 22 gols e sofremos 11 Então, até na casa do Juventude, a gente tem ampla vantagem, né? Um detalhe aqui, ó, tem um asterisco Que todos os jogos do Juventude foram no Alfredo Jacone Eu lembro que contra o Curitiba No último histórico de conferência contra o Curitiba O Curitiba mandou todos os seus jogos contra o Pereira E o Juventude faz o mesmo Tem todos os jogos contra o Palmeiras no Alfredo Jacone Certo, rapaziada? O primeiro jogo, né? Brasileiro de 95, 8 de outubro de 95 No Alfredo Jacone, né? Gol de Antônio Carlos contra o Palmeiras E o Rivaldo marcou o Palmeiras 1x1 Palmeiras e Juventude Jogo aí em 95 O último jogo, né? No Brasileiro desse ano, 23 de junho Lá no Allianz Gol de Estevão Estevão Estevão, Mike e Flaco Lopes Quem fez o gol do Juventude Foi o Eric Faria Então a gente vai para o modo react, rapaziada Para o modo react aí A gente vai Vai aí Vai aí Reagir Alguns jogos aí, né? Tem esse jogo de 2004 Que me chama um pouco de atenção Por conta Por conta, acho que é Da saída de um De um talento promissor Que o Palmeiras tinha revelado na base Que era o Wagner Love E no primeiro jogo Substituindo o Wagner Love que tinha na Rússia O KM marca 3 gols, né? Então a gente vai reagir aí A imagem, me perdoem Porque é a imagem da época Consegui isso aqui no YouTube Mas é aquelas matérias do O Globo Esporte de 2 minutos Falando do jogo Eu achava bacana Para resumir Bem o jogo Para quem estava na correria do dia a dia Eu não sei se isso ainda tem, né? Dessas matérias curtinhas De 2, 2 minutos e meio Eu sei que tem muita matéria do cara no campo Falando, sei lá A matéria está durando aí De 6 a 7 minutos Mas é muito bacana aí Vamos aí ao Palmeiras 4 de virtude 1 No Campeonato Brasileiro de 2004 Está rodada como líder da Série A 10 mil vozes E um grito invicto O Palmeiras não perdeu em casa este ano Do outro lado Reza Do emaranhado verde e branco O Palmeiras Alton Com o baiano Com o Pedrinho Para a sua vida Caí, caí marcando o primeiro gol com a camisa do Palmeiras Nossa É muito legal este gol, hein? Defensável Serra catou muito em 2004, mano 3 a 1 para o Palmeiras Dois gols do Do Caí Olha o Correia Lembram Não vou nem falar que lembram um pouco o gol do Fluminense Porque o gol do Fluminense vai pingando, né? O cara me entra e marca Três gols, né? Substitui o Vognorov Que, se não me engano, era o artilheiro do Do Palmeiras, né? Do Brasileiro de 2004 E o cara entra e chega e faz três gols Então, o Palmeirense já era iludido nessa época, né? Então, nessa Não Não foi diferente, né? Então, achando que o Caí poderia ter o mesmo desempenho Do Vognorov na época, né? Aí depois veio os anos aí O Vognorov mostrou quem que era E Não vale nem muito a pena ficar citando aqui Vou reagir a outro jogo aqui, rapaziada Juventude 2 Palmeiras 2 Lá na Libertadores de 2000, né? O vídeozinho é até curto Tem aqui, ó Pelo menos um minuto aqui Mas Forma os gols aqui Pra você ver o quanto que já era difícil Jogar na oferta do Giacone Naquela época Então, vamos aí, ó A imagem é horrível César Sampaio marcando o gol 1x0 A cabeça era até no meio do gol ali, né? Cara, o Palmeiras faz 2x0, mano E cede o empate lá na Lá na oferta do Giacone Vou ser sincero que eu não lembro Algum craque do Juventude nesse jogo Olha, o golaço de falta Olha, no ângulo Sem chance Sem chance pro Marcos Se o Palmeiras fazia muito gol de cabeça Sofre um gol de cabeça Então é isso, né, rapaziada Falando um pouquinho Desse histórico de confronto Entre as equipes Quem curte esse tipo de conteúdo A gente vai estar fazendo mais Aqui no canal Então a gente agradece demais Então eu já deixo o pedido Pra você se inscrever no canal Deixa seu like aí Ativa o sininho Pra não perder nenhum Dos nossos conteúdos Das nossas naives E nenhum Desse tipo de De conteúdo aí Certo, rapaziada? Então Tamo junto Quando surge E avante palestra